A pressão, a pressão, a qualidade e a energia da melhor potência do B.O.I. Bancadão GDZ, Lundicefias Você está curtindo GDZ, Lundicefias Você está curtindo GDZ, Lundicefias Você está curtindo GDZ, Lundicefias A maior estrutura reggae do Piauí A maior estrutura reggae do Piauí A pressão, a qualidade e a energia da melhor potência do Piauí Bancadão, GVSOM Bancadão, GVSOM Bancadão, GVSOM No comando, Frank DJ Sacudindo a massa do Piauí Bancadão 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 A maior estrutura reggae do Piauí Bancadão 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 Aumenta o som DJ, não deixe o som parar Porque o beijo dela me dá onda Reggae! Aumenta o som DJ, não pare Se a polícia chegar, não pare Toca mais um no pocadão, não pare Tá todo mundo ligadão, não grave Aumenta o som DJ, não pare Se a polícia chegar, não pare Toca mais um no pocadão, não vai ler Tá todo mundo ligadão, não grave 1, 2, 3, let's go! A pressão, a pressão, a qualidade E a energia da melhor potência do Piauí Bancadão, GD-SOM! Você está curtindo! GD-SOM! CD volume 21! Load CDs! É potência! Bancadão, GD-SOM! Bancadão, GD-SOM! No comando Frank DJ! No comando Frank DJ! O que que eu faço? Sacudindo a massa requeira! Fly like you do it, like you high, like you do it Fly like you do it, like a woman Fly like you do it, like you high, like you do it, like you try Like you do it, like a woman Bancadão, GD-SOM! Bancadão, GD-SOM! Bancadão, GD-SOM! Lalalalala, na-na-na-na-na-na-na-na Lalalala, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Loldy Cedias É potência! Fly like you do it, like you high, like you do it, like you fly, like you do it, like a woman Fly like you do it, like you high, like you do it, like you try, like me do it, like a woman Repressão total You belong to me, I belong to you, fire from my heart Burning just for you When you're far away, I belong with you Feelings are so high, what can I do? You belong to me, I belong to you, fire from my heart Burning just for you When you're far away, I belong with you Feelings are so high, what can I do? Fly like you do it, like you high, like you do it, like you fly, like me do it, like a woman Fly like you do it, like you high, like you do it, like you try, like me do it, like a woman Fly like you do it, like you high, like you do it, like you fly, like me do it, like a woman A maior e melhor estrutura reggae do Piauí está na área, o Pancadão G pessoal, a número um no coração da Massa Regueira. A maior estrutura reggae do Piauí, Pancadão G pessoal, a maior estrutura reggae do Piauí, Pancadão G pessoal, a maior estrutura reggae do Piauí. A maior estrutura reggae do Piauí, Pancadão G pessoal, a maior estrutura reggae do Piauí, Pancadão G pessoal, a maior estrutura reggae do Piauí. A maior estrutura reggae do Piauí, Pancadão G pessoal, a maior estrutura reggae do Piauí. A maior estrutura reggae do Piauí, Pancadão G pessoal, a maior estrutura reggae do Piauí. A maior estrutura reggae do Piauí. A maior estrutura reggae do Piauí. A maior estrutura reggae do Piauí, Pancadão G pessoal, a maior estrutura reggae do Piauí. A maior estrutura reggae do Piauí. A maior estrutura reggae do Piauí, Pancadão G pessoal, a maior estrutura reggae do Piauí. A maior estrutura reggae do Piauí. Piauí está na área, Pancadão G pessoal, a número 1 no coração da massa reggae do Piauí. A maior estrutura 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 reggae do Piauí. Lourdes e Dias Potência Lourdes e Dias Você está na vibe Você está com o pancadão Chega de som A pressão A qualidade E a energia da melhor potência do Piauí Lourdes e Dias Eu sou regueiro, sou regueiro, eu sou Eu sou regueiro, sou regueiro considerado eu sou Eu viajo na onda, na onda do reggae Eu viajo na onda, eu sou regueiro com muito amor Por isso eu danço, 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 danço reggae Por isso eu danço, 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 danço as pedras Por isso eu danço, 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 danço reggae Por isso eu danço, 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 danço as pedras Você está rodando Red cantona C, 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 C C, I, C, 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 C Oh, não, 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 regueiro eu sou É, C, 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 C C Bancadão GD Son, no comando franquetequei, sacudindo a massa de regrindade Com muito amor, com muito amor, com muito amor Londe Cedias Eu sou regueiro, sou regueiro, considerado eu sou Eu viajo na onda, na onda do reggae Eu viajo na onda, eu sou regueiro com muito amor Por isso eu danço, 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 danço reggae Por isso eu danço, danço, danço as pedras Por isso eu danço, 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 danço o reggae Por isso eu danço, 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 danço as pedras O reggae é paz, o reggae é amor Por isso eu amo o reggae e por isso que eu dou valor Pancadão! Alô DJ, toca o reggae por favor GV Som Reggae é paz, o reggae é amor Eu sou regueiro, regueiro eu sou A maior e melhor estrutura reggae do Biauí está na área Pancadão GV Som, a número um no coração da massa regueira A maior e melhor estrutura reggae do Biauí está na área Pancadão GV Som, a número um no coração da massa regueira Pancadão! Londe Cedias Você está curtindo GV Som, CD volume 21 GV Som, CD volume 21 Pancadão GV Som, CD volume 21 Pancadão GV Som, CD volume 21 Pancadão GV Som, CD volume 21 GV Som, CD volume 21 Pancadão 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 GV Som, CD volume 21 Impressão total Impressão total A maior estrutura reggae do Piauí Pancadão GTZon Pancadão GTZon No comando do seu cyber eletrômetro Pancadão GTZon A maior e melhor estrutura reggae do Piauí Está na área Pancadão GTZon A número um no coração da massa regueira A maior estrutura reggae do Piauí GTZon A maior e melhor estrutura reggae do Piauí Que está na área Pancadão GTZon A número um no coração da massa regueiras Pancadão GTZon Pancadão GTZon Pancadão GTZon Pancadão GTZon Impressão total Pancadão GTZon Pancadão GTZon Pancadão GTZon Pancadão GTZon Pancadão GTZon Pancadão custodio ppancadão Pancadão GDZOM A maior estrutura reggae do Piauí Load cedias A pressão, a qualidade e a energia da melhor potência do Piauí Pancadão GDZOM Have the thing that you say Is in a lot more Just to play my worries away You're all the things I've got to remember You're shying away Você está curtindo GTSOM CD Vol. 21 Bancadão GTSOM No comando Frank ETJ Sacudindo a massa regueira Como dutei a amar eu não sei De onde chegaste e me pergunte O único que sei que quero con você Quedar aqui contigo até amanhã Como dutei a amar eu não sei De onde chegaste e me pergunte O único que sei que quero con você Quedar aqui contigo até amanhã Você está curtindo GTSOM CD Vol. 21 Mamacita, tu cuerpo y carita Pie morena lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por que anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, moviendo todo eso pa' mí No importa idioma ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme, ahí, 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 a mí vamos a darle Rompeando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer Se tu te ama yo no sé De donde llegaste e me pergunte Lo único que sei que quiero con usted Quedar me contigo hasta el amanecer A qualidade A qualidade E a energia da melhor potencia do Piauí Mancadrão CD Zoom A maior estrutura reggae do Piauí Load CDs CD Zoom CD Vol. 21 Yo me siento a ti como bailas así Con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave el oído Escúchame mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices estás muy loco Deja eso mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte Como tú te llamas yo no sé De donde llegaste ni pregunté Lo único que sei que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Como tú te llamas yo no sé No sé De donde llegaste ni pregunté De donde llegaste ni pregunté De donde llegaste ni pregunté Lo único que sei que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Quedarme contigo hasta el amanecer Hasta el amanecer Como tú te llamas yo no sé No sé De donde llegaste ni pregunté Lo único que sei que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Pancadão G.T.S.O.S. N.I.C.K. N.I.C.K. N.I.C. N.I.C. Saga White Black La industria Inc. Pancadão G.T.S.O.S.O.S. G.T.S.O.S. 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 Pancadão G.T.S.O.S. 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 Extraño esa forma de ver salir moverte Tú me aromigabas y yo empezaba a molerte Estoy loco por tocarte, estoy loco por comerte Partíamos el cuarto porque el sexo era fuerte Te bañabas de crema y después de splash Yo tiraba en la cama 25 mil en cash De fotos tuyas sexy, ya yo tengo collage Trataba de grabarte pero me chiqueaba el flash Me llevo el reno y extraño tus besos Y aun te recuerdo, me siento lonely, 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 lonely Si tú no estás, ah, 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 ah A presión, a actualidade A cualidade, a cualidade, a cualidade Bancadão G.T.S. Esa es más, es más pues yo te iré My empathy Updick Reggae Reggae Engraio Esa forma, deve sair moverte Tu me arruinabas y yo empezaba a molerte Toy loco por tocarte Toy loco por comerte Partí a mover cuarto porque sexo era fuerte Te bañabas de crema Y después de splash Yo tiraba en la cama 25 mil cash De fotos tuyas sexistas, eu tenho colagem Tratava de gravarte, mas me choteava o flash Me llevo ardendo Extraño tus besos E ainda te lembro Me sinto loli, 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 loli E se tu não estás Extraño essa forma Extraño tus besos E ainda te lembro Me sinto loli, 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 loli E se tu não estás LONDE SE DIAS Música Música Se exatamente emμοficável, você joga um coffee, que nem os saiba mais a riqueza. Vem a riqueza, Vem a riqueza, Vem a riqueza. Vem a riqueza, Vem a riqueza, Vem a riqueza, Vem a riqueza. Vem a riqueza. Estratou essa forma, de pensar no moverte. Tu me abra um abaixo, e eu... Estava amolete, estou louco por tocarte, estou louco por comerte Partí a mover o quarto porque sexo era fuerte Te bañabas de crema y después de splash Yo tiraba en la cama 25 mil en cash De fotos tuyas sexys, ya yo tengo un collage Trataba de grabarte pero me chateaba el flash Me llevo ardendo y extraño tus besos Y aún te recuerdo, me siento lonely, lonely, lonely Se tu no estás, se tu no estás Me siento lonely, 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 lonely Se tu no estás, se tu no estás Se tu no estás, se tu no estás A maior e melhor estrutura reggae do Piauí que está na área Pancadão G.P.S.O.T.A. A número um no coração da massa reggaeira A pressão, a pressão, a qualidade E a energia da maior potência do Piauí Pancadão G.P.S.O.T.A. Essa mina olhou pra mim pra tu Essa mina olhou pra mim pra tu Ela tá louquinha pra Ribeira Ela tá louquinha pra Ribeira Pufu Pancadão G.P.S.O.T.A. Senta de perna aberta Pancadão G.P.S.O.T.A. Pancadão G.P.S.O.T.A. Pancadão G.P.S.O.T.A. Senta de perna aberta Pancadão 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 Gedeção Gedeção Pancadão Essa mina olhou pra mim pra tu Essa mina olhou pra mim pra tu Ela tá louquinha pra liberar o fufu Ela tá louquinha pra liberar o fufu Pancadão libera, libera Pancadão libera Senta de perna aberta Ou então libera, libera Essa mina olhou pra mim pra tu Essa mina olhou pra mim pra tu Ela tá louquinha pra liberar Ou então libera, libera Ou então libera Senta de perna aberta Ou então libera, libera Você está na live, você está com um pancadão cheio da som Essa mina olhou pra mim pra tu Essa mina olhou pra mim pra tu Ela tá louquinha pra liberar Ou então libera, libera Ou então libera Senta de perna aberta Ou então libera, libera Essa mina olhou pra mim pra tu Essa mina olhou pra mim pra tu Ela tá louquinha pra liberar Ou então libera, libera Ou então libera Senta de perna aberta Ou então libera, libera Pancadão G.D.Sol No comando Frank DJ Sacudindo a massa de quem ganha Pancadão G.D.Sol A maior estrutura do Reggae A maior estrutura do Reggae do Piauí Essa mina olhou pra mim pra tu Essa mina olhou pra mim pra tu Ela tá louquinha pra liberar Ela tá louquinha pra liberar Ou então libera, libera Ou então libera Senta de perna aberta Ou então libera, libera Essa mina olhou pra mim pra tu Essa mina olhou pra mim pra tu Pancadão G.D.Sol No comando do seu cyber eletrônico Pancadão G.D.Sol Pancadão G.D.Sol